Quer aprender a se transformar num cavaleiro da lua no Don't Starve Together? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso. Grande galera, com vocês é um prazer tê-los aqui no vídeo que nós vamos falar sobre os novos itens e o novo mini bioma que vão chegar muito em breve no Don't Starve Together. Mas pra você poder ter acesso a esse novo conteúdo quando sair pro Don't Starve normal, a primeira coisa que você precisa fazer é matar o Celestial Champion, ele é um conteúdo de late game, que é esse boss que vocês já conhecem aqui, eu tô com o One Hit Kill ligado, por isso que eu tô matando ele já instantaneamente pra poder mostrar pra vocês o conteúdo a partir daqui. Você que não sabe como chegar nessa parte aqui, como matar esse boss, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra você poder entender como que faz pra chegar aqui primeiro pra depois avançar pro resto. Bom, uma vez que você matou esse boss, você vai perceber uma coisa muito interessante que vai acontecer quando você pegar a sua bolinha de volta. Você lembra que a gente tem aquela bolinha do Celestial Orb, né? que é usada pra poder spawnar esse boss. E aqui quando você pega esse Celestial Orb e você joga ele no chão, deixa eu só tirar meu criativo aqui, você vai ver que tem uma nova estrutura que vai estar disponível pra você, que é uma espécie de uma forja pra você criar novos itens. Mas pra você poder criar essa estrutura, você vai precisar desse novo material que é chamado de Pure Brilliance. Como que você vai pegar isso? Eu vou te explicar agora. Mas eu te recomendo, já que você vai ter que esperar mais ou menos uns 3, 4 dias, na verdade uns 5 dias, uma média de 5 dias, você vai ter que esperar pra poder passar pra próxima fase do conteúdo. Então eu recomendo que você vá lá nas ruínas e você já faça aquela picareta machado, que é aquela picareta de Thulecite, porque ela vai ser muito importante pra próxima fase do novo conteúdo. Aproximadamente 5 dias depois de ter matado o boss, você andando pelo seu mapa vai encontrar esse portal que vocês estão vendo com esse piso. Esse piso aqui não tem jeito de você fazer nada com ele, não dá pra tirar com forcado, não dá pra plantar, não dá pra construir estrutura. Então fica tranquilo que realmente esse portal no começo, ele tá aí só de enfeite. Mas você vai perceber que tem uma criatura que vai te seguir, e essa criatura tem algumas características muito interessantes. Em primeiro lugar, se você chegar perto dela, você fica molhado. E uma outra coisa que ela faz também, é que ela é imortal. Por mais que você bata nela, e você consiga dar um dano considerável nela, Isso aqui é porque eu tô com 1 hit kill, então eu mato ela de primeira. Mas parece que ela morreu, né? Mas na verdade ela não morreu. Ela só vai ficar um pouquinho despedaçada desse jeito, e daqui a pouco ela une de novo, ela junta, e vai novamente estar andando em volta de você. Enquanto ela tá viva, ela te dá um slow, e quando você cai no chão, você dorme, igual acontece com as criaturas lunares, ela te dá uma mordida, te dá 50 de dano. Então não vale a pena tentar mexer com essa criatura aqui, é melhor simplesmente deixá-la quieta, porque por mais que você mate ela, ela volta a respawnar muito em breve, como ela tá fazendo agora. Vou mostrar a mordida aqui pra vocês. E ela dá um dano muito considerável. Eu tô com o Godmode ligado, deixa eu tirar ele aqui só pra mostrar pra vocês. Acho que eu tirei, vamos ver. Ó, ela vem e me dá uma mordida, ó. Tá vendo só? E aí eu levanto, e não tem jeito, cara, com pólvora, nada, fica tranquilo, você não vai matar essa criatura, infelizmente. Mas quando você volta aqui, mais ou menos 5 a 7 dias depois, você vai ver que o ambiente mudou bastante. O piso, ele tá começando a se alastrar pra outras regiões. Você também tem a presença de alguns cristais. E toma cuidado, porque quando esse piso estoura em cima de você, ele te dá um dano de aproximadamente 30. Então, cuidado com o piso avançando aí, pra você não apanhar de graça. E agora, com essa picareta que a gente já fez nas ruínas, vocês se lembram? Você consegue minerar essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. E cuidado, porque essas criaturas aqui, elas não vão deixar barata. Ela não vai deixar você minerar o negócio muito tranquilamente. E essa é a única picareta que consegue por enquanto, é a única que você tem por enquanto, pra poder minerar essas estruturas. Então é por isso que eu te falei, pra ir lá nas ruínas, pra pegar essa picareta inicialmente. E aí você deve estar me falando, Mas, Magno, por que é que eu vou precisar desse cristalzinho que você tá pegando? E vocês se lembram que eu tinha falado pra vocês que a bolinha tá com uma receita nova dessa forja. E pra poder fazer essa forja, você consegue pegar a pedra lunar lá na Ilha Lunar, consegue pegar o vidro também. Mas pra pegar esses cristais, tem que ser aqui nesse local, com essa picareta específica, pra você poder começar, então, a fazer essa forjazinha que vocês estão vendo logo aqui. E aí, quando você chega perto dessa forja, você vai ver que você tem algumas receitas novas, como a armadura nova, o capacete novo, uma bomba de luz, um cajado de luz, uma espada de luz, uma picareta machado que é sensacional, e claro também, a pá especial. Mas pra você fazer todos esses itens, você precisa de um item novo. Que é esse daqui que vocês estão vendo, e eu vou mostrar pra vocês como que faz isso. E a primeira coisa que você vai querer fazer, pra pegar aquele segundo recurso novo, é uma máquina de jardinagem. Você deve estar falando, caraca, mas é uma máquina de jardinagem? É isso mesmo. Você vai usar ela perto desses locais que vocês estão vendo aqui. E uma coisa muito curiosa, é que quando você se afasta desse local aqui por um tempo, lembra aquelas criaturas super chatas que eu tinha mostrado no começo? Elas ficam nesse estágio aqui, ó. Meio que parecendo que elas estão mortas, mas elas não estão mortas. Elas entram em uma espécie de cooldown, se não tiver nenhum player perto desse local. Então isso é muito bom, porque isso vai fazer com que você tenha um pouco de paz, se você se afastar um pouquinho desse local, pra você poder pegar esses minérios com mais calma. Uma vez que você fez esses lugares de jardinagem, você vai querer plantar algumas sementes perto desse localzinho que vocês estão vendo aqui. isso porque depois de alguns dias que o portal vai fazendo um upgrade, algumas criaturas vão surgir do portal e vão polinizar essas plantinhas que vocês estão vendo aqui. Alguns dias se passaram e você consegue ver que esse ambiente está bem maior. À medida que os dias vão passando, ele vai alastrando, digamos, por um determinado lugar. Só que ele não fica maior do que isso aqui. Então vocês podem ficar tranquilos que não vai crescer mais do que isso. Uma dica que eu dou pra vocês pegarem o novo recurso é façam plantações estratégicas. Por exemplo, uma de cá, uma aqui, outra nesse local aqui. Porque se você plantar várias sementes, e planta só uma semente, se você plantar várias sementes num lugar só, o bichinho vai fazer spawnar 5, 6, 7 plantas dessas no mesmo lugar. E cara, ela é muito complicada de lutar quando tem várias delas. Quando é uma só, é bem tranquilo. E eu vou mostrar pra vocês como vencer essa plantinha. Se você chegar nela ali do jeito que ela está e bater nela, ela vai te dar um ataque espinhoso. Quer ver só? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Se eu bater nela assim, tá vendo? Ela vai me dar esse ataque espinhoso e olha o tanto de vida que ela acabou me tirando com esse único ataque. Então o que você vai querer fazer é o seguinte. Você vai chegar mais ou menos perto dela aqui e vai esperar ela atacar essa plantinha que vem atrás de você. E bate nessa plantinha. Se você bater rápido, a planta não vai te atacar de volta. Se você demorar, ela vai te dar uma rabanada e você vai morrer. Então já deixa o F apertado. Quando começar a chegar esse pozinho aqui, você já deixa o F apertado pra poder ou botão de ataque, quando chegar nos consoles, pra poder matar. E quando ela cair dessa forma, você vai bater mais ou menos entre 16, 17 vezes nela mais ou menos. Eu vou bater um pouquinho e vou recuar pra não morrer. Chegou a plantinha, eu bato novamente. E é só isso que você vai fazer. É bem tranquilo. Eu estou até sem armadura. Eu tomei o primeiro hit ali. Vocês viram que eu quase morri, né? Pra mostrar pra vocês. Então vocês estão vendo que é bem fácil, na verdade, matar essa planta. Só que imagina duas, três plantas dessa, tacando esse monte de tentáculo que bate em você, velho. Então você vai ter um problema muito grande pra lidar com essa plantinha. Bom, eu resolvi fazer um cortezinho aqui, porque demora um pouquinho essa questão da luta. Mas eu acho que a planta agora já está quase morrendo. Então vocês estão vendo o que aconteceu. É bem simples a luta, o processo é bem tranquilo. E uma vez que você matou a planta, você vai conseguir então pegar essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Esse item que é esse recurso, na verdade, que é chamado de Bright Shade Husk. E com ele, mais esses minérios que você está pegando aqui, você vai conseguir fazer várias armas e ferramentas diferentes. Entre esses itens diferentes, nós temos essa nova armadura e esse novo capacete, que o porquinho está até impressionado, falando, caraca, que legal. E a coisa mais impressionante deles, na verdade, é a durabilidade. Tanto a armadura quanto o capacete, eles têm uma durabilidade de 830 e uma proteção de 80. A proteção é a mesma da armadura de madeira e também do capacete de porquinho, mas a durabilidade é quase três vezes mais. Então, realmente, ela é bem mais resistente do que uma armadura normal. E também agora, as ferramentas lunares ganharam uma picareta machado, como essa daqui que vocês estão vendo. E essa picareta machado, ela serve, claro, tanto para cortar madeira quanto para minerar as coisas, mas ela serve para minerar também aquelas pedras que tem lá desse ambiente novo. Além disso, nós temos uma pá nova, que é essa daqui, que, cara, essa pá, por enquanto, não presta para nada. Porque, assim, ela é igualzinha uma pá de ouro. Ou seja, ela tem 100 usos, super complicada de fazer, demora para caramba e ela tem exatamente a mesma função. Mas vamos falar, então, sobre agora as armas. As armas estão um pouco complicadas de explicar. Porque apesar dessa arma estar falando que ela dá 38 de dano, ela não dá só 38 de dano. Porco, eu vou te usar aqui como cobaia, infelizmente. Então, quando eu bato no porco, você vai ver que eu dei nele 68 de dano, mais ou menos. E, cara, para uma arma que dá 38 de dano, não é 68, né? É bem mais. Lembrando que eu estou sem nenhum perk do Wilson, tá? Não tenho nenhuma habilidade do Wilson. Então, não é isso que está dando dano a mais. E aí, com isso, parece que tem algum buff dessa arma específica. Assim, por exemplo, pelo fato dela ser de lua, ela dá um buff maior e tudo mais. Eu não estou apanhando porque eu estou com o Godmold ligado, né? E tem também esse cajado que vocês estão vendo. Muito bonito. Olha só que lindo que é o ataque dele, né? Vou até chegar mais perto para vocês poderem ver melhor aqui. Mas olha que ataque mais bonitinho que ele é. Ele dá um knock-up no bicho. Mas, cara, ele dá 10 de dano. Gasta 2% de durabilidade e dá 10 de dano. Então, você está vendo que o porco já estava até meio baleado e ele está apanhando igual um louco e ele não morre, né? Você precisa gastar, por exemplo, 11 tiros, se eu não me engano, para matar uma aranhinha da pretinha, que é muito simples. Então, assim, o cajado, ele não está dos melhores. Ele está estiloso, ele está bonito, está legal. Mas ele não está dos melhores. O dano está muito fraco, está muito pequeno. E parece que o buff da Wiggy e do Wolf, que a gente fez uns testes, eles funcionam também, eles pegam, tá? Mas essas coisas de luz aqui, pelo menos o cajado, parece que está dando um dano mais alto nas criaturas das sombras. Não é um dano muito maior. Eu estou com a impressão que sim, pelos testes que eu tinha feito. Mas a gente ainda também não tem certeza se vai tomar algum buff ou não. E aproveitando para falar sobre o último item, o Dão de Stark agora também tem uma bomba nova, que é a bomba de luz. Olha que legal isso aqui, cara. Você taca, ela dá um dano de 200 em área. Só que parece que o bicho não está muito entendendo que é você que está batendo nele. Só que toma cuidado, porque isso aqui mata os colegas. Então, como ele dá 200 de dano, a maioria dos personagens, se tomar uma bomba dessa sem armadura, ele vai morrer instantaneamente. Então, assim, eu acho que é uma arma interessante e legal, mas o que vai ter de troll usando isso daqui vai ser muito complicado. A coisa boa é que é muito difícil de fazer. Tem que matar o Celestial Champion primeiro, é lá no late game, tem que esperar esse treco aqui evoluir e tal. Então, não é todo mundo que consegue fazer isso rápido. Mas se um troll tiver acesso a isso daqui, ele vai quebrar a estrutura, ele vai matar a player, porque isso aqui quebra a estrutura também, que é uma beleza. Tá, com uma estrutura como essa, a estrutura morre na hora, velho. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, assim, isso daqui tem tudo para ser muito troll. A coisa boa é que ela é de late game. Então, quase nem vai poder usar. Galera, essas são as novidades. Quando a gente tiver mais alguma outra informação, a gente avisa para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, nós estamos na meta de bater 100 mil inscritos do canal. Grande abraço e a gente se vê, então, no próximo vídeo.